Eu escolhi a Slack porque é uma empresa idônea, que me passa muita segurança e credibilidade. Busquei informações sobre formação de coach, me apaixonei tanto que hoje estou inscrita na MBA, aqui na Slack. O Sullivan é uma pessoa maravilhosa, um treinador maravilhoso, com quem eu tenho aprendido muito. Hoje estou participando do Executive Coach, que está vindo agregar demais a minha carreira. A minha empresa, eu acabei fundando uma empresa de coach. Acredito que as possibilidades de crescimento e do desenvolvimento da inteligência emocional está sendo muito produtivo. Então acredito que é uma empresa que pode trazer muita evolução para o ser humano. Então acredito que eu fiz uma boa escolha em relação a Slack e ao Sullivan. Obrigado. Tchau, tchau.